Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nossa, esse é o lugar que eu mais amo e que é na primária. Porque pobre na primária, meu filho, ali você com 100 euros, você faz a festa de roupa, de tudo quanto é coisinhas que você traz pra casa. Então eu e a Bia hoje fomos aprimar as duas, porque a primária aqui perto da nossa casa, ela está a 110 quilômetros daqui. Levantei cedo, falei pra Bia, a Bia não estava em casa, ela já dormindo fora, eu falei, Bia, levanta que eu estou indo te buscar e vamos pra primária. A primária era 10 horas da manhã, 10 e meia nós estava lá. Então assim, eu vou mostrar umas coisinhas que a gente comprou. E eu, olha, eu sou apaixonada. Eu vou começar pelos da Bia, porque da Bia tem mais coisinhas legais. Gente, olha essa capinha de celular. Eu fiquei apaixonada nela, mas eu só percebi que ela tinha pegado quando a gente passou no caixa. Gente, 4 euros com 50. Ela é a mini. E ó, é daquelas de... Nossa, eu fiquei apaixonada. Aí ela pegou essa outra, mais simplesinha, 3 euros com 50. Então assim, eu fiquei apaixonada nessa... Nessa capinha dela. Aí ela pegou esse... Buda? Esse... Esse negocinho lá. Na primária, 3 eurinhos. Ele é... Assim. E aqui você coloca a vela. Então assim. Eu gostei também. Da outra vez eu tinha visto. E eu sabia que ela ia gostar. Aí na primária, ela pegou... Esse jersey. Ele é um azul não tão forte igual ele tá aí na... No vídeo. Gente, 10 euros. O ano passado ele tava 8 euros. Subiu 2 euros. Muita coisa na primária subiu. Vocês lembram? Se vocês olharam o vídeo da primária antiga aí... É... Que eu comprei... 10 euros. Só que a malha dele... Pra mim é mais grossinha. Então assim... Aí eu não quis pegar porque eu já tinha azul. As cores que tinha lá, todas eu tenho quase. Só um verde lá que tinha, que eu não tenho. Mas eu não queria verde não. E aí a gente... Como a gente não gosta de azul... Então a gente pegou essa azul. Só porque a gente não gosta de azul. Aí ela pegou também esse leg. 3 euros com 50. Ele é... Essas calças inteiras... Ele é... Tipo assim, ela não é tão grossa. Mas por 3 euros e 50. Se ela durar um mês... Tá ótimo. Pra ela usar lá no colégio. E por causa de uma... Ela pegou duas. Ela falou assim... Mãe, se estragar uma... Eu tenho a outra. Porque assim... Pra usar com... Com moletom. Lá que faz frio. Então assim... Ela falou... Eu uso isso aqui. Um tênis de moletom. Já todo estiga. Também 3 euros com 50. Essa daqui já foi um pouco mais cara. Ela é daquelas que estica. Essas calças aqui, gente... Pra quem vai na primar... Essa... A Bia usa normalmente M. Essa é uma... É uma PP. Porque assim... Elas esticam... Elas esticam... Elas são muito... Não sei... Muito estranha. E eu uso... É... G ou GG. Eu pego M. Porque assim... Eu peguei uma GG uma vez... Eu uso ela. Mas ela fica muito frouxa. Então assim... Pra usar com camiseta... Pra andar... Ainda vai. Essa é uma estilo corsário. É... E o preço dela... 6 euros. E essa aqui é um tamanho M. Não... Tamanho S. Tamanho P. Então assim... Varia bastante os tamanhos na primar. Aí ela pegou também... Esse aqui que... Ui... Um carregador de bateria. Que eu não sei pra que ela pegou esse aqui. Porque se eu tivesse visto... Eu não tinha deixado. 10 euros. Não sei pra que ela pega. Porque assim... Aqui tem um monte. 10 euros. E essa pegou besteira agora. Compramos essa garrafinha. 3 euros. Essa garrafinha... Eu trouxe várias... Eu trouxe outras dela. Eu da outra vez... Eu fui burra. Eu tinha comprado já pra ela. Igualzinha a essa. Eu coloquei... No lava-louça. E esse plástico aqui... Ele ficou... Moído. Só sobrou isso aqui, ó. Quando eu peguei... Eu falei... Nossa, que troço é esse? Que que é isso? Até eu lembrar que era a garrafinha da Bia... Eu tinha passado um bom tempo. Então... Essa 3 euros. Ela pegou também esse... 80 centavos... 80 cêntimos. Esse... Ele é assim... Eu vou abrir pra vocês verem. É aqueles do... Do palitinho... Pra deixar o cheirinho na... No quarto. E esse tem um cheiro muito bom. Assim. Então ele é pequenininho. Ele não é grande. A gente coloca ali no quarto dela. E... Por 80 centavos. Bem barato. E eu trouxe dos grandes também. Aí ela comprou... Comprou... Esse... Eu vou ter que olhar o preço dele. Esse... Pra pentear o cabelo. Olha que bonitinho. Acho que era 6 euros. Eu gravei até... No vídeo ele. 6 euros. No Rosé Gold. Bem bonitinho. Bem macio. 6 eurinho. Aí ela também pegou esse aqui. Pra quem viu... Lá. Tava na oferta. Valeu 3 euros. Não sei porque que ela pegou esse E. É... E... Ele é um espelho. Vocês vão ver aí. 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 Ele é um espelho. E... Por 1 euro. Também... Meias. Porque assim... Como a gente vai da Primar. Não traz meia, né? Ela trouxe... São exatamente... Quantos pares? 7 pares de meia. Por 3 euros. Com 50. Aí. Eu tinha visto um vídeo. De uma youtuber. Também. Com essa... É como se fosse um cropped, né? Um cropped. Um... E... E eu achei tão bonitinho. Com uma calça que a Bia tem. Igualzinha a calça ela tava. E eu falei pra Bia. Bia, vamos na Primar. A gente pega essa... Essa roupa pra você usar também assim. E olha o preço. 8 euros. E ele é como se fosse um... Um tricôzinho. Bem bonitinho. E esse é o tamanho... PP. Então assim... Pra você ver que as coisas da Primar... É... Sempre a gente tem que pegar o número menos. Eu pelo menos. Né? Sempre a gente pega... O número menos. É... Eu vou ter que olhar aqui o preço. Se a Bia pegou algumas coisas. E eu não sei. Essa é minha. É... Ela pegou esse aqui. Eu acho que foi 2 euros. E ela pegou esse chiclete. Não sei o preço desse chiclete. Vai ser 1 euro. 80 centavos. Algum cento. Alguma coisa assim. E esse daqui são aqueles algodão. Por 2 euros. Então assim... As compras da Bia foram essas. Não gente. O algodão da Bia foi 1 euro e 20. O preço original dele era 2 euros. Ele teve 80 centavos de desconto. E... É... O chiclete redondinho lá foi 60 centavos. Então assim... A Bia gastou 65 euros e 10 centavos. Lá na Primar. Eu fui mais econômica. Aí eu peguei... Esse... Agora eu vou mostrar minhas compras. Esse pijama do Paco. Ele custava... Ai gente. Olha isso. Ele é um short. Em vez de ser... Calça. O barato sai caro. Muitas vezes. 7 euros. Custava 15. E eu achando que eu ia triunfar. Esse presente pra mim. Custava 15. Agora 7. Então assim... Eu acho que isso aqui será uma coisa que eu vou devolver. Porque eu acho que ele não vai querer usar. Então assim... Vamos ver. E eu achava que o Paco não ia gostar do pijama. Ele amou. Ele falou assim... Nossa aqui... Pra outono. Que tá chegando outono agora. Até chegar o inverno. Perfeito. Sem contar que ele é bem quentinho. O Paco adorou. Eu pensei que eu ia... Errar. Mas deu certo. Comprei também... Esse de... Cheirinho pra casa. 3 euros com 50. Esse aqui tem cheirinho de coco. Eu adoro. E o preço ó... Tá aqui embaixo. 3 com 50. Ele abriu. A gente teve que... Eu abri porque... Eu abri não. Lá abriram. Não sei porque o povo abre. É... Pra ver como que é, né? E estraga todas as caixas. Então esse foi um que eu trouxe. E eu trouxe outro. Igual o da Bia. Mas no tamanho grande. Também. Por 3 euros com 50. Então assim... Isso aqui dura, gente, hein? Porque eu comprei das outras vezes. E durou. Aí eu também comprei um short. Preto, basiquinho. 3 euros com 50. Tamanho G. Pra mim trabalhar... É... Ótimo. E comprei... Também uma legging. Pra mim trabalhar no inverno. Olha o tamanho desse M. Esse M é enorme. Ele é um M. Mas ele é um M enorme. Também... Por 3 euros com 50. Aí... Comprei... Comprei... Pra mim... Porque eu fui atrás dele. 18 euros. Esse hercé. Tamanho M. Tipo assim... Olha a cor. Pro inverno. Então assim... Excelente. E lá a primar também comprei... Gente, eu tinha certeza que isso aqui era azul. Mas agora ele parece um cinza mais escuro. É bem diferente do cinza da Bia. Mas lá dentro da loja ele parecia azul. Também... 3 euros. Pro Paco. Comprei essa pra mim. Nesse verde... Bem no estilo do sofá. Também... 3 euros. E... Acabei pegando... Esse... Essa agenda. Pode dizer que é uma agenda? Gente, olha que legal. Por apenas... 3 euros. Eu não sei onde que eu vou contar. Ele é... O estilo é um caderno do Brasil. As folhas dele. Então assim... Pra mim é notar minhas coisas. Minhas coisinhas daqui. E assim... Eu achei bem bonitinho. Bem delicadinho. E por 3 euros. Da Disney. É... Estique... Estique... É algo assim esse desenho aqui. Eu não... Não sei muito bem como que é. E essas foram nossas comprinhas. Gente... Eu na primar... Você vai pegando, pegando, pegando. No total eu gastei 48 euros. Redondinho. 48. É... O mais caro mesmo foi o pijama. Do Paco. 7 euros. E o jersey. Que eu vou provar ainda. E se não servir, você tem 120 dias pra trocar. E eu pretendo ir lá antes do Natal. Pra comprar algumas coisinhas. Então assim... Eu sei que eu acho que eu vou acabar devolvendo o pijama do Paco. Então é isso. Um beijo. E fiquem com Deus. E aí... Então... E aí... E aí...